O que eu falei é Dudu, estou aqui em mais um vídeo Estou mandando um salve aí para vocês Caso que vocês aí pediram muito isso Mentira, eu sabia o que eu estou falando Vamos aqui, bichão Nesse carinha aqui Que está vindo aqui Meu Deus do céu Amiga Se eu conseguir Viver na mistração Não, assenta aqui E vai dar um treco quando atingirmos a atmosfera Já foi mais um Já foi mais um Já foi mais um Já foi mais um Olha a carinha Os caras aqui estão fora Ah, meu Deus Sente Sente, não me deixa bem Ah, não sente Não é tu ter arruinado as tuas férias na lua O que? Arruinado? Ah, é claro que não Você não ama não as minhas férias Eu não me divertia Quando tente que eu era criança Assim que eu consertar o coquete Nós dois vamos pra parte E agora vamos pegar O seu ponto molhado pra nós Já foi mais um 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 O domingo legal O domingo legal O domingo legal Eu vou mais um Se você tem pequenininhos Mas você brinca com a sua imaginação Você vai amar brinca com ela Onde você Sempre um rostinho feliz Eu estou aqui, direto da fábrica da Sono Quality, para uma campanha nunca vista antes. Primeiro soldão de fábrica Sono Quality. O estoque está abastecido, esperando a sua ligação. É, a sua ligação. Você, que sofre de dores nas costas, aérea de disco, pico de papagaio, acorda cansado, mal-humorado e faz tempo que eu falei que você é trofão colchão. Você sabia que o colchão é o modo mais importante da nossa casa? E que nós passamos um... Manda o jogo do goto de sujeito. O colchão é o mais importante que o fogão, que a geladeira e a termina de vida. Porque ele dita a qualidade de vida do ser humano. Como serve uma pessoa que dorme mal, como que o dia dela é ruim também. Quem dorme bem, vive melhor. Por isso, põe uma atitude, uma atitude de saúde. Pegue o telefone e ligue agora. Liga sobre a aplica de qualquer cidade do Brasil, inclusive telefone celular. Agende uma visita e você vai conhecer o colchão tecnológico que cabe no seu bolso. Sabe por quê? Porque é direto da fábrica para a sua casa. Sem nenhum intermediário, sem nenhum atravessador. Por isso que tem preço de colchão comum. E o colchão é personalizado, feito de acordo com a sua necessidade. Ah, e na compra de um colchão de casal, você ganha dois travesseiros tecnológicos literalmente grátis. Ligue agora e tome uma atitude de saúde. Solo quality, um colchão da saúde. Reza a lança, reza a lança, reza a lança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, caralho. Galera, falta cinco pessoas, tô vendo aquele drop, 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 drop. Caralho, velho. A mesma velocidade minha é a mesma do drop, velho. Tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo. Você sabia que o colchão é o modo mais importante da nossa casa? E que nós passamos um terço da nossa vida sobre ele? O que o colchão é mais importante que o fogão, que a filadeira e até mesmo que a televisão. Puta, 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 puta. O colchão já utiliza de qualquer cidade do Brasil, inclusive telefone celular. Agende uma visita e você vai conhecer o colchão tecnológico que cabe no seu bolso. Sabe por quê? Porque é direto da fábrica da sua casa. Sem nenhum intermediário, sem nenhum atravessador. Por isso que tem um preço de colchão por um. E o colchão é personalizado, feito de acordo com a sua necessidade. Ah, e na conta de um colchão de casal, você ganha dois travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Ligue agora em torno de um atitude de saúde. Som no quadro, gente. Um colchão da saúde. Então, galera, já deixou lá, já compartilhou e todo mundo lê. Um colchão de casal, um colchão de casal, um colchão de casal. E caiu na rede. Tô achando isso muito estranho, viu? Ah, o estranho é o novo normal, vó. Hoje, 15h39 da noite. Não acredito que ele possa ter vídeo no domingo, vó. As aventuras de Poliana. O senhor Siligueijo tira férias. A da Blu de novo, meu herói. Quem está pronto para se animar? Nós! Quem está pronto para se divertir? Nós! Quem está pronto para ver as fotos das férias? Nós! Claro que vocês conhecem esse cara charmoso. Essa foi a que quase escapou. Olha essas torres orgulhosas, douradas e verdes. E perguntei que tudo começou. São 16h75, por favor. Atenção! Atenção! Atenção dos caras do Silicas Cunho. Apazenem-se imediatamente. Não, 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 não. Como é que fica meu trono? Já vou do Siligueijo. Já vejo. É melhor se sentar, rapaz. Senhores, tem um anúncio para fazer. A partir de amanhã, eu vou fechar um Silicas Cunho. Aleluia! Relaxa, rapaz. Não se eu vou tirar os dias de férias. É isso aí, rapaz. O Silicas Cunho vai ficar uns dias na boca seca enquanto eu levo a pérola para umas férias com muito atraso. Eu gostaria que você viesse com a gente. Bob Esponja. Viesse com a gente. Bob Esponja. Viesse com a gente. Faz tudo. Então, o que você acha, rapaz? Bob Esponja. Bob Esponja. Então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Foi bom conhecer vocês. Beijão aí. E inscreve no meu canal aí. Do Malop. E inscreve no Levi. Levi Not BR. E inscreve no Kawaii. Kawaii Maloka. Ele ainda está aí. Andresa Vi. Mas então, inscreve lá. Casca, é eu e ele que está. E daqui a pouco, eu vou liberar meus rostos aí para vocês verem de novo. Porque eu já gravei vários vídeos com o meu rosto. E eu vou gravar vídeo de terror também, tá gente? Deixa o like e compartilha a nós.